Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Motos 600 Cilindradas que você precisa ter. Precisa ter uma moto dessas um dia e com certeza nessa lista aqui vai ter uma moto, pelo menos que você vai falar Fripa, essa daí eu queria ter, beleza? Não quer perder esse lista aqui? Clica no joinha aí, tem o botão pra se inscrever no canal, se inscreve no canal e depois que estiver inscrito, ativa as notificações aí com o sininho, beleza? Separei 10 Motos 600 Cilindradas aqui pra vocês comprarem. Não é fácil fazer uma lista dessa, mas eu achei algumas coisinhas legais aqui, vou mostrar pra vocês. Obviamente que o preço não foi o fator de determinante, então eu não coloquei tipo Motos 600 Cilindradas baratas, eu coloquei Motos que são legais, diferentes e que nem sempre eu falo delas aqui no Lista, tá? Em primeiro lugar aqui temos a Honda CB600F Hornet, a famosa Hornet. Hornet 2010 aqui, linda, maravilhosa, tá? Essa daqui já é, não é mais a versão carburada, né? Já é a versão injetada dela. Mas assim, baita moto legal, marcou a época, tá? Não tem o que a gente falar, é uma moto que realmente marcou. Uma época ali desde o começo dos anos 2000 até 2010 ali, mais ou menos. E é uma moto, cara, a Honda acertou muito nessa moto, né? Tanto que depois a Honda agora tá relançando essa moto, mas nada a ver, bicilíndrica, 80 e poucos cavalos. Isso aqui era um rojão, mano, na época, certo? A galera gostava porque andava bem, o preço era legal, certo? A moto era bonita, ela ainda é bonita, ela tem, você olha pra ela, você vê aquela característica da Hornet ainda nela, assim. Mas, obviamente, é uma moto que tem que tomar cuidado porque os bandidos adoravam e acho que ainda adoram ela, a verdade é essa, tá? Segundo lugar, eu coloquei uma moto que dificilmente eu lembro de colocar aqui na lista, mas hoje eu lembrei que é a Triumph Trident 660. Pra quem quer uma moto zero, zero quilômetro, a moto que acabou de lançar, essa daqui tem 4 mil quilômetros, que é uma moto legal, boa pra utilizar no dia a dia, que não é visada, é essa moto aqui, certo? Triumph Trident 660, tá? Obviamente, não é um rojão essa moto, mas ela é bem legal, ela já tem uma posição de pilotagem, ela é curtinha, ela não é pra quem é alto, tá? Então, se você tiver mais aí de 1,80m, essa moto já começa a ficar pequena pra você. Mas, cara, eu acho muito legal essa moto aqui pra quem tá procurando um produto com acabamento premium, que é o que a Triumph tem, e uma moto legal, tem uma pilotagem legal, pega uma velocidade boa, certo? Essa moto é bem dinâmica e o visual, obviamente, é bonito, não tem o que falar, o visual da moto é bonito, tá? A gente tem que tirar o chapéu, que a Triumph sempre faz motos muito, muito bem acabadas e bonitas, tá? É, 45, 990, 46 conto. Se chorar, tira uma quirelinha, mas não tira muito, que essa moto aqui já tá com preço legal, tá? Inclusive, quem quiser aproveitar pra ver eu dando um rolê de Triumph com a minha Tiger, sim, eu tinha uma Tiger Desert, quer ver eu dando um rolezão aqui pela cidade com ela? Clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora, beleza? Terceiro lugar, Honda XGV. Ah, Filipão, a Honda XGV tá cara? Tá bom, tá cara, pronto, eu já sei, não adianta você chorar, não adianta você reclamar. Desculpa, a gente reclamar não vai mudar absolutamente nada, mas essa moto é uma moto 750 cilindradas, né? É uma scooter, né? Você não precisa trocar de marcha, é um câmbio automático. Mas, meu, é muito legal essa moto, ela é muito dinâmica, ela anda bem, ela tem um visual bonito pra uma scooter. A própria ADV já tem, né? Uma X-ADV, então é muito mais, né? ADV, né? Honda ADV, falando com o sotaque dos, falando aí igual os gringos falam, os caras da Honda e tal. Mas é uma ADV, ex-ADV, tá? É uma X-ADV essa daqui, que ela é a versão mais top dela. Tem a outra versão que é 160 cilindrados, motor mais fraquinho e tal, mas essa daqui é muito legal. É uma moto que caiu na graça da galera, ó, suspensão dianteira invertida, tem uns amortecedores legais, é uma baita moto, velho. R$ 67.300, concordo, tá cara, essa moto quando lançou, se vacilar, era menos que isso. Eu acho que era uns, acho que não era nem 60 mil, mas enfim. Aí a moto apreciou, eu acho que uma zero dessa deve estar beirando hoje uns muito mais de 80 aí, viu, tá? É a real essa, acho que até 100 mil. Ah cara, concordo, não é uma moto que eu pagaria isso, mas essa daqui é uma versão a se considerar aí se você achar no precinho, beleza? Quarto lugar, Yamaha XJ6 ABS. Uma Mosa XJ6, tá? Essa daqui ela é 2016, tá pedindo 42 conto nela, certo? É uma moto legal da Yamaha, eu coloquei porque eu queria colocar um pouco de motos de todas as marcas, eu não queria ficar preso numa única marca, não, eu tentei repetir o menos possível de marca aqui nesse lista pra vocês, tá? Essa moto é bem legal, tá? Olhando aqui pra ela, parece que tá bem cuidadinha e tal, quatro cilindros, tem um ronco legal. É uma XJ6, velho. A gente já viu muito vídeo, eu tinha muita gente uma época gravando um motovlog de XJ6, ainda tem, tá? Mas é o que eu falei, é uma moto legal, diferente da Yamaha, muito boa, não tenho o que falar, difusor de escapamento tem na moto, não gosto, eu arrancaria fora. Kawasaki vs ABS, 40 mil reais, tá? 2020, é uma moto 650 cilindradas. O pai do Boi, né, meu amigo, tem uma dessa. E o Boi às vezes pegava essa moto pra dar o rolê, né, quando ele tava sem moto e ele pegava essa aqui e a gente ia dar o rolê. Eu com a minha moto e ele com essa daqui. Vou falar, essa moto surpreendeu, 650 cilindradas, né, bicilíndrica, não estamos falando de uma moto quatro cilindros, mas é uma moto que anda bem. Ela é legal, ela tem uma tocada gostosa na estrada, certo? É confortável, a posição é boa. Obviamente, né, ela já entra na categoria ali das Big Trails, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, obviamente aqui em São Paulo por causa dos bandidos, mas é uma moto muito, muito legal. Ela me surpreendeu essa moto, eu não esperava que ela andasse tão bem quanto ela andava na estrada com o Boi. Essa aqui já tá um pouquinho rodada, 43 mil quilômetros. Dá pra ver que a pessoa realmente utilizava a moto e a moto é isso aí, é feita pra utilizar, não tem o que falar. Só ver se ela tá com as revisões em dia bonitinho. BMW C650 GT Touring. Eu queria colocar uma moto aí com cara de scooterzona, porque a X-ADV, ela não tem aquela cara de scooter, nossa. Isso daqui é uma scooter, né? Isso aqui tem total cara de scooter, se você bate o olho, ela parece, né, modo de dizer, uma Burgemann bombada. É, obviamente, bem bombada, maior. Mas essa daqui é da BMW, eu não quis por uma Burgemann 650. Eu preferi colocar essa daqui por ser uma BMW e ser diferente. Então, se você tá numa moto de grife, né, BMW, né, a gente pode falar que é uma grife, não tô dizendo que a moto é nem boa nem ruim. Eu estou dizendo que, né, o nome BMW, ele traz, né, um valor ali da marca, né. E essa moto é diferente, você não costuma ver ela por aí. Então, de repente, você tá até bem aí nos rolês que você vai fazer, às vezes até pra uma pessoa, que às vezes por alguma deficiência pra ela mudar as marchas é um problema, mas ela ainda consegue andar de moto, a scooter é uma boa opção. Ou pra quem simplesmente não gosta, gosta de andar de moto, mas não gosta de trocar de marcha, tá aí. Vai nessa scooter aqui, é bem legal, tá? Special Edition. A tabela FIP dela é 61 e tá pedindo exatamente a FIP. Ele fala que tem dois pneus Michelin, Pilot Road, trocou caso há seis meses devido aos dotes dos pneus originais, tá? Então, assim, ela não rodou muito, ela tem 11 mil quilômetros rodado, é uma moto bem novinha. Honda CBR 650R ABS. Putz, o Lucas pegou essa moto aqui, né, ele pegou a última versão, acho que não sei se essa daqui já é a última, acredito que sim. Mas, enfim, 2021, ela tem apenas 800 quilômetros. A pessoa comprou, ó, isso daqui, quando eu vejo uma moto dessa anunciada com 850 quilômetros, é, observação com troca de meu interesse, ele faz troca, né, por 59 mil. É, 800 quilômetros. A pessoa, ela comprou, isso aqui talvez, a minha opinião, quando alguém compra uma moto dessa e ele tá vendendo, assim. Ele comprou como primeira moto, não se adaptou, ainda não tem a tocada, se arrependeu e agora tá vendendo. Minha opinião, pode ser que não seja isso. Mas como ele tá aceitando troca, às vezes, que eu ia falar, ah, às vezes é gente que tá indo morar no exterior e tá vendendo. Não é o caso dele, tá, ele aceita a troca aqui de coisas do interesse dele. Então, provavelmente, não se adaptou com a moto, né, ou às vezes é uma pessoa que tem um pouco mais de idade, a posição de pilotagem já incomoda, né, enfim. Ou ficou com medo. Tem várias coisas aqui que a gente fica confabulando, mas é uma baita moto espetacular. O Lucas pegou essa moto, a gente pilotou lá na Auto Super. Fomos muito felizes com a CBR 650R ABS. A gente só não foi mais feliz porque o documento não tava no nosso nome. Suzuki GSX-S750R é uma SRAD naked, tá? Eu não quis pôr a SRAD aqui porque a SRAD você vai pegar uma muito mais velha e custando caro, às vezes. Você vai pegar uma, tipo, 12, 13, 10, sei lá, mano, e custa 40 e tantos mil ainda. Essa daqui, ela custa 55 mil e é uma moto 2020. Então, você tá numa moto mais nova, né, com visual mais moderno, né. Ela é uma concorrente, né, até da CBR, deve andar mais, é uma 750, né, mas aí a litragem do motor, às vezes, não é o fator determinante, tá? Moto muito legal, difícil de ver, né, você não vê essas motos sempre na rua aqui, né, 4 cilindros aí, é diferente, né. Deve ter, colocar um escape aí, deve vir um ronco legal, eu tiraria esse escape aí, o escape parece muito barato pra moto que é. Se bem que isso aqui, aqui no Brasil não, mas fora, isso aqui é moto de entrada. Verdade é essa, é moto de entrada de algumas montadoras aqui em países desenvolvidos, né, verdade é essa. É, coloquei uma Kawasaki Vulcan S-ABS Café 1819. Pro cara que gosta de custom, certo, pra dizer que eu não tinha colocado a moto custom na lista, tá aqui, 1819, 39,900. Eu prefiro pegar uma moto dessa 1819 por menos de 40 pau do que comprar uma Harley hoje, que parece um liquidificador e os caras tão vendendo a olho da cara, a real é essa. Eu tenho Harley, eu posso falar, então você vai falar mal de Harley, eu tenho Harley, irmão, então posso falar de Harley. Eu já pilotei a maioria das motos da Harley, então não é que eu não gosto. Mas eu acho que pro cara que tá pensando numa moto 600 cilindradas ali nessa faixa, ele vai se dar muito bem com essa moto aqui, refrigeração líquida, pouca vibração, sonzinho legal, um pouco mais tecnológica talvez. Enfim, eu arriscaria com certeza uma Kawasaki Vulcan ABS Café. 2018-19, essa moto tem 24.500 km, tá? Então assim, você vê que é uma moto que tá legal, velho, vale a pena pra você que arriscar aí numa custom com preço já um pouco mais acessível. Coloquei também a BMW F750GS Premium, tá? Essa moto é 22, 23, eu coloquei uma mais nova porque as véias dessa moto eu não gosto muito não, eu acho feia. Mas essa daqui eu gosto. 70 pau, tá cara, essas motos estão caras, as motos da BMW assim, dessa linha aqui, elas já estão mais caras. Mas essa daqui é uma moto já bem legal, quando já tá com o visual mais moderno da BMW, né? Então não tá com aquela frente que dividia tanto a opinião da galera, né? Já tem o painel digital, é uma moto legal, é diferente, né? Essa daqui é uma Triple Black, né? É legal, moto bem da hora por 70 mil reais, né? O preço tá lá nas estrelas, mas não tem muito o que a gente falar em relação a preço, né? A gente sabe que a verdade, a verdade é que tudo ficou caro. Não tem mais moto barata no mercado, certo? Vamos colocar isso na nossa cabeça. O que a gente pode fazer em vez de reclamar? Trabalhar. Vamos trabalhar muito pra gente ter dinheiro e comprar as coisas, ainda não importa o preço que tá. Vamos trabalhar muito, beleza? Se vocês quiserem aproveitar aqui pra ver eu dando um rolê de S1000XR, que eu tinha uma moto BMW também, quer ver? Clica aqui, bolinha pra se inscrever no canal e aproveita pra virar membro e ter acesso a conteúdo exclusivo.